Tem alguém aí me assistindo? Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como que vocês estão, pessoal? Olha aí, eu tô da plena! Mal sabia, gente, que estava por vir! Mal sabia que estava por vir! Gente, eu mostrei pra vocês como que estava a minha casa. A minha cozinha estava de ponta cabeça. Tinha panela ali no chão porque eu usei o forno pra fazer um bolo de cenourão ontem. E aí? Eita, lasqueira! Fala oi pro pessoal, filha! Fala oi pro pessoal! Quase caindo aqui do sofá, senhor! Então tinha roupas que eu tinha tirado da corda. Tinha um pouco na sala aí no início do vídeo e vocês viram. Ai, gente, estava tão fresquinho. Aí eu mostrei até o dia pra vocês. Ela é você, Nidhi! Ela é você! Quem é aquela ali? É tu, Nidhi? É tu! Ela tá rindo, gente! Esse cercadinho aí, ele me salva. É! Você gosta de ficar no cercadinho? É! Meu mozinho! Gente, esse cercadinho aí, a Bettina gosta de ficar nele? Não! Ele me salva? Sim! Porque, o que que eu faço? Eu deixo ela aí, vou conversando com ela, vou brincando com ela. E enquanto ela tá vendo que eu tô fazendo alguma coisa, ela vai ficando. Aí, gente, eu tava vendo que ela tava com febre porque no dia anterior, ela passou o dia todo em estado febril. Tá? E ela não quis comer. Ela só almoçou, não quis jantar. E não mamou no dia anterior. E de manhã, nesse dia aí, ela não mamou também. Então, eu fui tentar dar o almoço pra ela e, graças a Deus, ela almoçou. Gente, assim, foi difícil? Foi difícil. Mas eu... É... Eu consegui que ela... Isso aí! Que eu consegui que ela comesse pelo menos um pouquinho lá e comeu tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Tava batendo roupa na máquina, roupa de cama que eu tinha tirado na quinta-feira pra lavar. E tava aí batendo, mas eu ainda não... Até agora já tá à noite e eu não consegui estender ainda. Daqui a pouco eu vou lá fora estender. E eu tava lavando essa parte de baixo aí do mope, ó. Porque, gente, isso aí se lava, tá? Passa sabão, esfrega. É como se fosse um pano de chão. Porque, às vezes, a gente vai colocando no mope ali, no balde, vai só girando ele, trocando a água e esquece de lavar. Mas aquilo ali é lavável. Aquilo ali se lava. E aí, eu já tinha trocado roupa de cama na quinta-feira. Então, tava tudo limpinho, as roupas de cama. Tá? Então, eu só estiquei mesmo. E Betina já tava no carrinho, gente. Por quê? Ela não queria mais ficar no cercadinho. Tudo bem. Tirei ela do cercadinho e botei ela no carrinho aí dentro do quarto. E a galinha pintadinha tava que tava nesse dia aí, gente. Tava que tava nesse dia aí. Eu botei a galinha pintadinha aí no quarto pra ela ficar vendo. E aí, gente, usei água sanitária e esse cheirinho aí da Uau pra limpar a casa inteira. Fala com o pessoal. Fala, oi, pessoal. Eu tô brincando. É, eu tô brincando aqui com a minha bonequinha. E aí, gente, eu fui, arrastei aí. Eu não ia fazer isso que eu fiz, gente. Deu uma loucura na minha cabeça. E eu comecei a arrastar. Eu não ia arrastar nada. Eu ia limpar tudo no caminho do padre. Porque o meu quarto, ele não tava tão sujo ali debaixo da minha cama e do berço da Bettina. Porque uma vez na semana, assim, eu tô sempre limpando. Tá? Mas o quarto da Bettina era o que, assim, era o meu foco principal. Porque muito tempo que eu não limpava ele. Eu botei uma tarjazinha aí na TV, gente. Porque senão dá direitos autorais, tá? Mas ela estava vendo galinha pintadinha. Galinha pintadinha. É, esse abajuzinho aí, gente, que tá aí em cima desse banquinho azul. Ele é o nosso queridinho. É, queimou, vocês acreditam? Queimou a lâmpada. E o Leonardo tem que ir no material de construção comprar outra lâmpada. Aí, minha mãe tinha uma lâmpada lá embaixo pequenininha. Mas não deu no abajur. Tá? Aí ele, a gente tá ligando no interruptor ali até ele comprar. Acredito que essa semana agora ele couve, em nome de Jesus. Porque, ai, me faz muita falta essa. Eu já acostumei, sabe, dormir com essa lâmpadazinha aí. Ele fica um amarelo, assim, mas fica bem escurinho o quarto. Mas fica claro. Não sei explicar, gente. Fica muito gostoso. E aí, ó, esse aspirador trabalhou nesse dia. Trabalhou, gente. Misericórdia. Mas, olha, o bichinho trabalhou pra caramba. Olha, eu tô cansada, hein? Tô cansada, minha gente. Fala, pessoal. Bora trabalhar. Bora trabalhar, pessoal. Bora limpar a casa. Gente, é tão gostoso quando a gente limpa a nossa casa. E você senta no sofá, tipo assim, eu tô aqui, ó. Ó, gente, olha só. Essa cadeira aí. Embaixo tava uma carniça, gente. De tanto pelo, não, poeira. Que tava encrostado, não sei. Eu acho que eu nunca limpei. Eu nunca limpei essa cadeira aí embaixo, gente. Tinha muita, 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 muita poeira. Aí eu tomei vergonha na minha cara e limpei. E limpei. Gente, não tem nada satisfatório. Tipo assim, ó. Eu tô agora narrando esse vídeo. E assistindo tudo que eu tô fazendo aí. E, cara, que recompensa, gente. Tá aqui, ó. Não tomei banho ainda. Porque eu tô aqui com a Bettina. Sabe? Eu tô assistindo TV aqui com ela. Editando o vídeo tudo ao mesmo tempo. Mas que delícia, sabe? Senti um cheirinho gostoso. Cheirinho de casa limpa. Nessa hora aí, eu tava verificando a temperatura da Bettina. Porque eu tava achando ela quente. Mas era só a impressão minha. Era coisa da minha cabeça. Porque ela não tava nada quente. É, mas eu tava verificando, né? Fala com o pessoal. Quem você ficou com febre ontem? Hein? Fala com o pessoal. Fala oi, pessoal. Ela ficou lá. Tava com 36. Não tava com febrinha, não. E aí, eu verifiquei. Vi que tava tudo bem. E voltei, gente. Pros meus afazeres. Mostrei meu quarto. Meu quarto tava limpinho, gente. Ai, que delícia. Vou dormir com a casa inteira cheirosa. Não só com o meu quarto. Mas o chão tava limpinho. É, não lavei o chão não, tá, gente? É, tô... Olha a Bettina na cadeirinha, gente. Muito tempo que ela não ficava nessa cadeirinha. Mas ela não ficou nem três minutos nessa cadeira. Eu botei ela. Filmei. E ela já começou a chorar pra sair. E ela já começou a chorar pra sair. E aí, ó. Fui começando a pegar as coisas. Peguei aquela frada ali pra botar ali. Tirei os negócios dali que tinha que estar na geladeira. Na cozinha. Não era nem pra estar ali. Mas tava ali. Não sei o que que tava fazendo ali. Mostrei a pomada, ó. Que o Leonardo tinha comprado. No dia anterior. Cadê o... Cadê seu jacaré? Olha lá. Pega o jacaré lá pra você brincar. E aí, gente. Fui botando as fraldas. Ela tem o porta-fralda que a tia Thalita deu pra ela. Quando ela... Tava na minha barriga, gente. Mas até hoje o Leonardo não pendurou na parede. Eu sempre peço. Se eu soubesse mexer com a furadeira, gente. Eu mesma tinha furado a parede pra colocar. Porque eu sinto muita falta, sabe? Aí eu acabo botando as fraldas nesse negócio aí. Gente. Homem. Vou te falar uma coisa. Eles só fazem as coisas na nossa casa. Pra gente. Que é a mulher. Na base do pau. Entendeu? Da vassoura. Porque pros outros eles fazem. Agora, pra gente a gente tem que implorar. Pedir, pelo amor de Deus. Chorar. Pra pessoa, ela fazer pro homem. Botar o negócio na parede. A Betina tava chorando um pouquinho, gente. Aí eu peguei ela no colo. E fiquei fazendo a minha escoça com ela no colo mesmo. Vai no colo mesmo. E tá tudo certo. Aí passei álcool 70. Isso aí é álcool 70. Acabei limpando. Ai, que linda, gente. Meu neném. Ai, eu sou apaixonada pelo meu neném. Ela tava aí com o coelhinho. Tirei. Tava limpinha. Até que não tava muito de novo. Porque há pouco tempo eu tinha limpado esse armáriozinho dela aí. Passei o álcool 70 com paninho. Ali também. E ela mexendo ali. Essa Betina é muito engraçada, gente. Sabe o que eu acho engraçado? Que antes, quando a Betina era neném, eu não conseguia, gente, fazer nada. Neném que eu digo pequenininha, né? Eu não conseguia fazer nada, gente, aqui em casa. Nada. Era o maior sacrifício pra eu fazer as coisas. E como que o tempo passa, né? A gente vai se adaptando. Eles vão se adaptando a gente. E hoje eu coloco ela no carrinho. Eu lembro que quando ela era neném e que eu queria fazer as coisas, eu falava aqui no canal. Eu não consigo fazer. Não dá pra fazer. A Betina chora. Não tem como eu fazer. E eu recebia muitos comentários de pessoas falando. Nossa, mas eu tinha dois, três filhos e fazia tudo dentro da minha casa com meus filhos pequenos. E eu me comparava a essas pessoas e eu me achava um lixo, sabe? Eu achava que eu era a pior mãe do mundo. Pior dona de casa do mundo. Porque eu tinha uma filha e eu não conseguia dar conta da minha casa. E eu vi que cada um é cada um, né? A gente tem que parar de se comparar a outra pessoa. Se a outra pessoa faz, a gente tem que fazer. Não. Cada um tem sua vida. Cada um tem seu momento. Cada um tem seu tempo de fazer as coisas, né? As pessoas, hoje em dia, o ser humano tá adoecendo ao se comparar com as outras pessoas. Não porque fulano de tal já tem não sei quantos anos, já tem, sabe? Já tem a vida, já é formado, já é bem sucedido. E é nisso que a gente pega. A gente acaba se comparando a outra pessoa e a nossa mente vai adoecendo. Poxa, eu não faço nada disso. Eu sou um fracasso. Tipo, eu tenho 32 anos. Eu não fiz isso, não fiz aquilo. E a gente vai se colocando pra baixo, né? A gente vai se diminuindo. E não, gente. Tudo tem seu tempo. Hoje a minha filha tem um ano e três meses. Eu consigo... Eu limpei a minha casa de uma e meia da tarde até seis e quarenta da noite. Vamos fazer a conta porque eu não sei de cabeça. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Em cinco horas, eu limpei os meus dois quartos, a minha cozinha e a minha sala. Eu limpei tudo em cinco horas. Hoje é um pouco mais fácil? É um pouco mais fácil. Mas a gente tem que parar com esse negócio de ficar se comparando a outras pessoas, né? Hoje eu consigo fazer. Glória a Deus. Hoje eu consegui fazer. É todo dia que a gente consegue? Não! Tipo, ontem a Bettina tava em estado febril. Ficou o dia inteiro em estado febril. De tarde a febre subiu um pouquinho. Ficou o dia inteiro assim. Gente, eu não consegui fazer nada. A minha cozinha tava daquele jeito porque eu não fiz nada, gente. Eu só esquentei comida. A gente comeu, né? E tá tudo certo. A noite, a noite, que eu tava com muita vontade de comer um bolo. Mas aquele bolo com... Ai, minha boca encheu d'água. Ainda tem bolo, gente. Com aquela calda, sabe? Gostosa. E eu fui nove horas da noite, fiz o bolo e eu e o Leonardo comemos. Jantamos o bolo. Porque eu nem janto eu não fiz. Eu fiz o bolo e a gente comeu. Então, assim, hoje eu já consegui fazer. E tá tudo bem. Olha o quarto da minha princesa. A gente tava limpo, cheiroso. A cortina tava fechada, mas a janela tava aberta pra arejar a casa, sabe? Entrar, circular o ar dentro de casa, sabe? Olha o ventinho batendo nessa cortina. Que coisa mais gostosa, gente. Tava tudo... E o ticket do meu marido, ó. Alimentação. Tava no armário, gente. Que eu deixei aí. Doda pra que ele recarregue logo, gente. Meu Deus do céu. Mas tava tudo limpinho. Aspirei o tapete. Limpei tudo. E Betina plena. Aí no chiqueirinho, ó. Com a bonequinha dela. Ai, coisa mais rica, né, mamãe? Ela tá começando a gostar, gente. De brincar com as bonecas. Aí as bonequinhas que ela ganhou no aniversário dela. Eu tô começando a dar pra ela, pra ela brincar. Ó, tinha até pote de macarrão. Escorredor de macarrão que eu vou dando pra Betina brincar, gente. Pra eu ir fazendo as coisas, né? Bati o sofá. Fui pra sala. E não tinha acabado. E mal subi eu que ainda faltava cozinha, tá? Olha, gente. Gente, eu fui, bati esse sofá. Passei esse pano. Eu tinha lavado ele, porque eu tinha usado ele nos quartos. Lavei ele bem lavadinho. Aí, espremi bem ele pra ele ficar úmido. Mas não muito encharcado. E fui passando no sofá sem nenhum produto. Depois que vocês vão ver que eu vim com detergente. Porque o meu sofá tá com algumas manchas. De coisas que acabam caindo no sofá. Aí eu fui passando, tá vendo? Fui passando só com detergente. Sem nada, sem... Mas você pode usar vinagre. A misturinha, né? Com vinagre, bicarbonato. E um pouquinho de emaciante pra passar no sofá, gente. Fica muito bom. Mas eu fiquei com preguiça de ir lá fora pra poder pegar o bicarbonato. E passei só o detergente. E deu tudo certo, gente. Gente, eu falo a verdade, sabe? Eu falo a verdade. E aí, ó. Eu fui passando no aspirador. E a Bettina foi tacando tudo que tava dentro. Tudo que tava dentro do cercadinho. Ela foi tacando pra lá. Ó, ó. Pro chão. Então, fui aspirando tudo. Tudo, tudo, tudo. Eu fui tacando tudo em cima do sofá. Lá, lá, boneca. Lá, lá, boneca. Ó. Olha quanta coisa que a Bettina vai enfiando debaixo do sofá, gente. Ela tem essa mania. De enfiar as coisas tudo debaixo do sofá, olha. Tinha muita, muita poeira. Ó lá, debaixo do sofá. E um pataco de pelo das meninas. Um pataco de pelo das meninas. Mas aí, eu arrastei o sofá. Gente, e vem com o aspirador. Não tem nada aqui, sabe? Que estressa. Aí, eu fui passando o aspirador em tudo. E, gente, eu me empolguei tanto aí na sala que eu acabei arrastando. Vocês vão ver aí. O que que eu arrastei, gente? Eu arrastei a geladeira. Sério. Arrastei a geladeira e também tava precisando. Arrastei a geladeira e vi que tinha um monte de teia de aranha. Vocês vão ver. Um monte de teia de aranha. Essa geladeira é bem pesadinha. Bem pesadinha. Eu ia passar pano nela. Aí, na frente, nas laterais. Mas, não deu pra passar. Por que que não deu pra passar, Mila? Porque eu fiquei com preguiça, gente. Então, vai ficar pro outro dia. Olha aí, gente. Como é que tava cheio de teia de aranha. Vocês tão vendo? Não sei se tá dando pra vocês verem. Acho que tá dando, sim. Tava cheio de teia de aranha. E, sabe o que que eu fiz? Passei o aspirador. Gente, o aspirador, ele é muito bom. Ele é muito bom. Eu tenho esse aspirador, mais ou menos, uns 3, 4 anos. Esse aspirador é da marca Filco. Quando eu comprei ele, eu fiquei com muito medo de comprar. Porque eu já tive um outro. Eu não lembro a marca. Mas, estragou muito rápido. E ele não estragou. Ele era horrível. Ele não aspirava nada. Nada. Olha, gente. Quando vocês veem eu colocando, assim, água sanitária e desinfetante. É porque eu troco a água. Tá? Eu vou trocando sempre a água. Porque, senão, não adianta nada. A sujeira que tá no balde vai pro chão. Entendeu? Que a gente, tipo assim, eu tinha limpado o quarto. A sujeira do quarto vai vir aqui pra sala. Então, eu tô sempre trocando. Aí, passei ali, ó. O mope ali atrás com a água limpa. Por isso que eu sempre troco, gente. Pra casa ficar realmente limpa, né? A casa toda ficar limpa. Então, eu vou trocando, sim, a água, né? Troquei umas quatro vezes a água. E fui passando aí bastante, gente. Fui passando bastante o mope aí. Não esfreguei. Não joguei sabão. Não esfreguei. Sabe? Porque eu não tava afim. Eu só passei isso aí, minha filha. Só passei mesmo o mope com, assim, bem encharcadinho, sabe? E fui passando, ó. E ficou bem limpinho, gente. Bem limpinho. A minha casa... Ai, eu queria que tanto que vocês viessem aqui. Pra vocês verem, sabe? O cheirinho que tá, assim, sabe? A sensação gostosa. Eu tô largada. Minha amiga acabou. A Mayara. Acabou de mandar mensagem que eu tinha falado que eu ia lá na casa dela. Ih, gente. Ela não mandou mensagem. Nem veio, né? Eu falei, amiga, eu limpei a casa. Eu tô aqui estirada no sofá. Ai, gente. Já são que horas? Deixa eu falar pra vocês. São 8h43 da noite já. De sábado. De sabadão. Eu ia lá, mas acabou que não deu. Eu tô cansada. Tô com meus pés pra cima aqui. Bettina já tá aqui brincando no chão. E aí, gente. Gente, vocês acham que acabou, né? Aí, ó. Troquei a água de novo. Porque tava bem sujinho aquele meio uca ali. Porque daquela vez do vídeo anterior, eu só passei o aspirador. Vocês lembram? Eu só passei o aspirador e não passei pano. Então, ó. Passei. Gente. Que... Que... Como que eu... Eu me entreguei, hein? Eu me entreguei nessa faxina. Foi uma faxina. Se você falar que não foi faxina, meu Deus do céu. Eu vou aí e te falar que foi faxina, hein? Pelo amor de Deus. Ó. E mostrei pra vocês, gente. Como que ficou. Era pra eu ter lavado essa cortina, mas eu não lavei. Amanhã eu boto ela na máquina. E olha. Troquei, gente. Os negocinhos do... Desalmofada aí. Botei os outros pra lavar. Que tava os rosa. Aí troquei. Botei esses amarelinhos aí. E, gente. Ficou tudo tão limpinho. E, ó. Vim mostrando a Betina, gente. Porque ela fugiu. Ah, você fugiu, Betina. Eu filmei você fugindo. É. Não olha pra minha cara, não. Ela fugiu, gente. E eu deixei. Ela... Sabe o que ela faz aí, gente? Ela pega esses brinquedinhos aí. O que ela alcança, assim, por cima. Porque essa caixa é alta, né? Ela taca tudo no chão e fica brincando aí no quartinho dela, sabe? Aí mostrei ela aí, a fugitiva. Mostrei ela aí, ó. E fui... É... Limpar a cozinha, gente. A Betina dormiu. É. Eu parei. Dei um banhozinho nela. Né? Dei um mamazinho. Demorou mais um pouquinho por causa disso. É... Dei um mamazinho dela. E ela dormiu. Ó a minha cara, gente. Que ainda ia pra cozinha. Mas a Betina já estava dormindo, ó. É. Num passo de mágica. Mas não. Dei um banhozinho nela. Dei um mamazinho nela. E ela dormiu. E aí, ó. Eu vou estalar o dedo já, já. E vai estar tudo limpo, gente. Em segundos. Olha só a mágica. A mágica vai acontecer agora. Olha, gente. Tinha muita louça. Meu Deus do céu. Tava tudo muita bagunça. Esse fogão tava muito sujo. Muito sujo. Olha lá. Eu tinha entornado brigadeiro. Por causa da calda do bolo que eu fiz. Ó. Ah! Tudo limpo! Quem dera, né, gente? Quem dera que a gente estalasse o dedo e estaria limpo. Vem. Vem, mamãe. Vem. Isso. Quem dera que a gente estalasse o dedo e estivesse limpo, né? Cozinha. O banheiro eu não limpei, gente. Vocês vão ver que eu não limpei. Mas tava, assim, habitável ainda. Não tava pôr de novo. Tava habitável ainda. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo eu fiz pra animar vocês também. Eu me animei. Hoje foi um sábado muito produtivo aqui pra mim. Tá? Eu troquei até o tapetinho daí, ó. Da cozinha. Troquei. Botei o outro que tava aí pra lavar. Lavei toda a minha pedra aí da louça aí. Do onde a gente lava a louça. Lavei a pedra, tudo. Abri ali pra entrar um ventinho aqui dentro. Olha, gente. Olhando da sala a minha cozinha. Limpinha. Ai, que delícia! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu já tava com a Betina. Eu já tinha descido e subido de volta. Tava um cheirinho tão agradável. Muito obrigada por vocês estarem aqui comigo em mais um vídeo. Curtindo, comentando. Muito, muito, muito obrigada. Eu sou muito grata a cada um de vocês que me assistem aqui. Tá? Muito obrigada. E vou continuar meu sabadão aqui. Largada nesse sofá. Tchau, tchau, pessoal! Tchau, tchau!